A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Leonardo e seu GPS em russo. A gente está aqui. A gente está aqui. Ele colocou em milhas ou não é? É óbvio que não. Não. Coloca milhas. É bem melhor. Não, não vou colocar milhas em uma. É melhor para se entender aqui. Nas placas. Olá pessoal. Meu nome é Patrícia. Esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu resolvi pegar a câmera para fazer um vlog. E levar vocês juntos. Para nos acompanhar. Na primeira visita ao médico nosso aqui. Nós nunca fomos um médico aqui. A não ser para o exame. Para eles entrarem na escola. Que era obrigatório. E nós sempre vamos no Brasil. Dentista, tudo. Nunca fomos aqui com medo do preço. Vocês sabem como é que é a fama. Não é só a fama. É caro aqui mesmo. E agora então nós temos um plano de saúde. Antes nós tínhamos só um seguro saúde. Seguro viagem na verdade. Agora nós estamos com um plano. E o Edson está com um ataque alérgico ali. Está todo se coçando os olhos, ouvido, nariz, garganta, tudo. E então nós resolvemos usar. Tem um aplicativo. E ele fez o primeiro atendimento pelo aplicativo. Esse primeiro atendimento não tem custo. Ele falou com uma médica lá. Ele explicou todos os sintomas dele. E aí ela disse. Ah, tu pode comprar esse, esse e esse. Remédios que qualquer supermercado, qualquer farmácia está disponível. E aí agora eu só quero que tu vá até um pronto atendimento para alguém olhar o teu olho. Porque o olho dele estava inchado. Nós anexamos a foto lá. Então nós estamos indo nesse pronto atendimento. Vamos ver como é que vai ser. Aqui no aplicativo tinha a opção de ou pedir para um médico ligar. Ou pedir para falar tudo por mensagem. Nós optamos por mensagem. Então a médica entrou em contato aqui. Fez perguntas. E ele respondeu e foi assim que eles mantiveram o contato. Aí agora aqui no fim ela pediu para ir. Ela deu o endereço aqui. E ela pediu para ir no pronto atendimento. Por jeito que era. É ali naquele azul ali ó. E aqui ó. Walk in. 7 dias a week. 7 dias da semana. Só chegar. Não tem. Não precisa de. Não tem. Não tem. Não. Não tem. Não tem. Agora nós estamos fazendo um check-in aqui. Respondendo. Não. As doenças prévias e tal. É tudo isso. Tem que falar né. É. Acho que depois ele vai perguntar alguma coisa. Aí tu mostra o aplicativo dele. Tá tudo aqui. Eu acho que só foi rápido porque. Esvaziou. Porque tu viu que o cara antes de nós estava reclamando que estava demorando muito. Pode não ouvir? Sim. Aham. Isso. Isso tem que falar. Porque senão ela vai me receitar medicamentos aqui de novo. O que eu gostei é que já vai para a farmácia. Eles conversam com o sistema da farmácia né. É. E a receita já vai para a farmácia. E a farmácia já me manda um aviso. Como ele me mandou. É. Isso no celular né. Que eu posso ir lá buscar o remédio. É. Eu disse para o Edson que ele vai ter que sentar aqui. E fazer um exame ginecológico. E a foto de ontem no aplicativo. Que nós colocamos. Tem que ficar com o olho inchado. Bem feito. Falei para te pentear o cabelo. Tu não quis ir para inchar agora. Tá em noção. Estão me mostrando que você tem um pica-pau. Olha que coisa horrorosa aquilo lá. Coisa que é? Vai lá perto pra mim. Coisa que é? Horrorosa. A minha imagem. E então nós seguimos isso com algumas pílulas. E isso vai ser bom até o próximo ano. Eu sempre prefiro a foto. Não. Mas. Não se preocupe. Não se preocupe. Isso não vai nos ajudar. Ok? Ok. Você preferiu a foto ou a pílula? Eu acho que a sua escolha. A sua escolha. É mais rápido ou com a foto? Ok. Agora o médico disse para ficar aqui. Sair. Nós não sabemos se ele foi buscar a injeção. O que que foi. Será que a injeção faz aqui? Acho que sim. Será que ele foi buscar a injeção? Mas nós não sabemos se ele foi buscar a injeção. Ele está demorando para voltar. E aí eu tinha perguntado para o Edson se ele queria comprimido ou injeção. não sei né? Eu acho que é porque algumas pessoas tem medo de injeção. Eu tenho medo da conta só. Na injeção eu não tenho medo. Eu tenho medo dos dois. Eu tenho medo da bunda agora. Eu não me lembro se eu... Não. Eu já fiz mil vezes. Eu não me lembro se tu já fez esse aí. Deve ser um pretinho isolou ou alguma coisa assim. E tu com o meu... Com a minha máscara. Ele fez a injeção então e agora tem que esperar 15 minutos para ver se não dá reação. E depois aí nós vamos no mercado que é na farmácia do mercado que mandaram a receita. Então nós vamos para lá pegar a receita essa da médica do aplicativo do plano de saúde. Porque não é como no Brasil que tu recebe a receita e vai para qualquer farmácia. Aqui tu tem que escolher qual farmácia e só lá tu vai pegar a tua medicação prescrita. E ele fez a injeção, levou a injeção né. E a gente não sabe qual medicação é. Não tem por enquanto nada em mãos ainda. Não sei se a gente fica sabendo qual foi a medicação que ele aplicou. Diferente do Brasil né. Então vamos no Publix pegar a medicação. Estamos no mercado. Estamos na farmácia agora. Agora eu gostei de ter vindo. Ah gostou de ter vindo é. Por que que tu tá feliz? Porque de 36 dólares de um remédio. Eu vim comprar um outro. Aí ela pediu se eu tinha o plano de saúde. Eu disse que sim. E dos dois medicamentos virou um dólar e vinte. Por causa do plano de saúde. Senão seria 36 dólares. Dê um. Só um. É o que é o spray pro nariz né. Seria 36 dólares. Que é esse aqui ó. E aí veio mais essa aqui. Os dois por um índio. Estou feliz. Viu que mais nada Leonardo. Só mais uma obrigação do governo. Mais demais. É verdade. Eu concordo. Cadê nosso carro? Perdemos. Onde largamos? Em algum lugar por aqui. Não me lembro. Não foi aqui. Como será que nós largamos o carro? Foi pra cá. Foi pra cá. Foi pra cá. Bom. Era isso pessoal. Terminamos. Com o Edson feliz. Porque não gastou tanto quanto ele imaginava. Até mais. Tchau, tchau. Não. Eu vi no TikTok. Uma mulher que teve um bebê. E ela ia pagar 36 mil. Só que ela tinha seguro. Foi pra 2 mil. Nossa. Mesmo assim né. Pois é. Mas se não tem seguro. É tudo isso. Imagina 36 mil dólares. E não é. Ah, porque aqui. Não é caro. É caro sim. A medicação aqui ó. Igual aquelas de filme que vem com nome. Para talidade. Foi para o canal. E atenção. E a frio. Tem nada de limpar. Tem nada de limpar. Também, tem nada de limpar. Entra lá.